Música Todos vocês aceitando as sugestões, 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Pessoal, vamos só... Tem uma luz de plateia aí, só para a gente... Falta de respeito, vem cá, desce com calma aqui, peraí Olha lá Aí, ó, lá no fundo ali Vem cá, não, ali é inígena, não, o tradutor, não, olha Peraí, peraí Ô, guardiã, vem cá, vem cá, peraí Ô, guardiã, guardiã Que eu? A puta que pariu André, tamo com problema Guardiã, vem cá, tamo com problema Guardiã Vem cá, guardiã, vem cá, vem cá, vem cá Peraí que a gente... Guardiã, vem cá, vem cá Tamo com problema aqui, sério Pera, pera Senta aqui, senta ali, senta lá no seu lugar Guardiã, guardiã, ei Ô, guardiã Ei, vem cá, vem cá Tamo com problema sério aqui, precisamos resolver Ai, tipo... Vem, não, vem cá, guardiã Ela me beliscou Pode, vem cá Senta aqui que a gente tá com problema Cuidado com seus óculos Peraí, peraí que a gente tá com problema Que isso? Que o? O que que vão ouvir ali? Puta que pariu Peraí, peraí Cê entende? Alguém entende alienígena? Alguém entende? Eu entendi Cê entende também? Eu entendi É, vocês dois entenderam Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, você também entendeu? Obrigado, viu? Agora... Vem cá, vem cá Vem cá Vai lá Vem traduzir pra gente aqui Traduz lá, isso Não, peraí, peraí Não, pode sentar Fica aí Tá melhor, né? Nossa Pode Não, mete multa Vai Falta de respeito Essa bosta aí A multa Peraí Vai, André Não, é multa André Peraí, o que que ela falou? O que que ela falou? A terra tá em perigo A terra tá em perigo, tá Pergunta Você entendeu também, né? Pergunta pra ela O que que ela veio fazer aqui? Seria Ela veio alertar Eu não entendi muito Mas ela veio alertar a gente De uma invasão Ah, ela veio invadir, tá Pergunta pra ela Quantas naves ela veio? Quantas? Trezentas 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 naves Peraí A gente tá numa crise aqui Geral Aí, ó Você mete E tá acompanhado ainda Tá buzinando Ele beliscou Você beliscou ela Quem? Ele? Virou uma bagunça aqui Peraí, peraí Vem cá Vem cá Senta Senta aqui Rapidinho Só pra gente Senta ali Só pra Tem gente lá no fundo Rindo Peraí Vem cá Vem, vem, olha 3, 2, 1, olhos abertos Olhos, olhos abertos O que houve, irmão? Tá armado? Não pode estar armado aqui Não tá? Não, é que você saiu Vem cá O que aconteceu? Ele tá atrapalhando o show Não, não pode estar armado aqui Guarda isso Não pode Senta aqui Peraí, deixa eu Pergunta Aquela veio com 300 naves Pergunta onde ela estacionou Será que eu tenho naves? É, se eu for mais de jogar Parece que ali perto do Interlagos Ah, perto do Interlagos Eu não sei onde que é Interlagos em São Paulo é autódromo Em São Paulo? Mas você pulou a Lava Lusa, é? O que é? Interlagos em São Paulo é um autódromo Aqui não, é um bairro? É um lago Ah, um lago Deixou lá no lago Igual São Paulo Ah, tá É, pede, ó Vamos fazer o seguinte É Não, vai você aqui, ó Edu, segura ele aqui, ó Vai, Sunny Vai com o Sunny ali Que você vai ter que colocar Pra dormir o alienígena O que que tá acontecendo ali, André? Ela tá vendo Vai, Sunny Ela tá, peraí Já vamos Ó, você vai olhar nos olhos dela Falar assim Durma Porque aí você vai tirar Vai, vai, vai Vai salvar a Terra Mas olha nos olhos dela E fala Durma em alienígena Em alienígena Durma Não, não Mas na língua dela Não, você não Você estudou onde? Ela falou que não vai a dormir Não, não é dormir Olha nos olhos dela E tem que falar Essa palavra que você vai falar Durma É pra ela entrar em hipnose Entendeu? Com força, vai Olha nos olhos dela Não Não Sai, não Ah, conseguiu Conseguiu? Caramba Foi, foi, foi Aê Você fez intercâmbio? Aí, ó O que que aconteceu? O meu ombro O que que tá cantando? Sei lá Meu ouvido tá doendo Minha cabeça tá doendo Meu ouvido tá doendo Mas tá ouvindo o que? O que que aconteceu? Ei, 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 ei Sei lá Acho que é ele, né? Ele tá aqui? Tá 3, 2, 1 Olhos abertos? Olhos Oi, irmão Tava aqui E vazou Puta merda Olha a sala Complicado Cara, posso falar um negócio Pra você agora, sério? É, vai Sério mesmo aqui, ó Desculpa, só Tudo bem? Negócio sério Obrigado, porque assim Você viu a confusão Que teve aqui, né? E você conseguiu Segurar as pontas, cara Levanta só pra eu te agradecer Muito obrigado, velho Você foi Meu, você foi foda Você conseguiu Assim Ajudou muito, assim A galera segurou, né? As pontas E obrigado, cara Você foi Um cara Incrível Obrigado mesmo Obrigado, viu? Pode sentar aí Aí é demais Não, aí não dá, né? Aí não dá Obrigado, viu, cara Valeu Tudo tem um limite, né? Aí, eu posso ir embora? O que que tá acontecendo aí? Tá cantando o que aí? Toda hora Alguém pega na minha bunda Belisca Eu não fiz nada, não O 00Bet Meu, dá um tempo aí, né? Oi? Você é casado, né? Eu tô casado Por que você fez isso, então? Eu não fiz nada Você beliscou minha bunda? Não Eu tenho Belisquei não O que que houve? Acho que ela me beliscou durmente Joga a granada, vai Porque Vai, a granada A granada é hipnótica Olha aqui Ah, mas tem que falar pro alienígena Ah, é Pera aí, ó Tudo bem? Tudo Ó, pede pro alienígena Abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Quando ela abrir os olhos Ela entende português Tá bom? Tá bom Você que eu não tenho nada Tá entendendo a gente agora? Você entende português agora? Ah, tá Legal Então vai lá, Sany Olha lá Pera aqui Pera aqui Olha pra mim todos vocês Obrigado Olha lá pra ele, lá Olha isso E o verde tá muito bom Olha lá Olha vocês todos pra mim Eu sempre trago uma granada hipnótica E é essa que tá aqui na minha mão Aqui agora, assim Olha só Quando eu jogo ela Quando ela explode Vocês entram em hipnose Naquela mesma sensação tão boa Que vocês já sabem Vou tirar aqui o pino dela E agora? E agora? Quatro mais fundo Do anãozinho Quatro mais fundo Doente Três Mais fundo Cara sensacional Da outra vez Nós viemos aqui Foi muito corrido pra gente Mas também foi muito legal E dessa vez Chegamos em cima da hora Dessa vez foi Eu acho que foi Muito legal Sempre é bom, né? Deu? Mas acho que já deu, né galera? Não, não Não, não, Sany Saideira Pelo amor de Deus Saideira 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 Mais uma Não, faz mais uma Eu tava falando lá com o Diego Que é o Brotecinho É bom Na próxima vez Quando nós voltamos Não, Sany Pera aí, velho Sério Vamos fazer mais uma só Não, a gente vai fazer Vai, velho Vai Não Não, sério, velho Ô, Sany Hã? Ele é Não Eu vou fazer Não, a gente vai fazer É, a gente vai